O governo do estado já anunciou que vai ampliar a vacinação contra a febre amarela para todo o estado. Cidades como Itapetininga seguem atuando no combate à doença. A imunização alcança quase toda a população. A reportagem é de Cássio Andrade. É só falar em febre amarela que o pessoal já fica com medo. Não tomei vacina, mas preocupado, né? Ah, dá medo, né? Então a gente tem que se prevenir. Mas o movimento nos postos de saúde de Itapetininga está assim. De acordo com a vigilância epidemiológica, a maior parte da população foi imunizada no último surto da doença, em 2009. A gente vai começar a chamar a população para que realmente aquelas pessoas que não foram imunizadas, que procurem as unidades de saúde para se imunizar enquanto a febre amarela, para que a gente aumente a cobertura dentro do município, para que realmente a gente impeça de entrar a febre amarela na área urbana. Como a cidade está na lista de recomendação do governo federal, toda pessoa que visita o município precisa estar em dia com a vacina. Além de Itapetininga, a relação de 2017 abrange Angatuba, Puri, Cesário Lange, Ibiúna, Itapeva, Itu, Itupeva, Jundiaí, Laranjal Paulista, Mairinque, Pereiras, Porangaba, São Roque, Tatuí e Vaza Paulista. Só para você ter uma ideia, de 2015 para 2017, mais do que dobrou o número de cidades da nossa região nesse relatório do governo federal. Mesmo assim, muitos municípios acabam ficando fora dessa área de cobertura. Então, para evitar a proliferação da doença, o secretário de saúde do estado de São Paulo anunciou a liberação da vacina contra a febre amarela para todo o estado de São Paulo. Mas, por enquanto, o governo paulista ainda não detalhou como isso vai ser feito. A vacinação deve começar no mês que vem. Para essa bióloga, a iniciativa do governo pode acabar com os corredores formados por cidades que ainda não foram imunizadas. É uma forma de erradicar, na verdade, uma doença que é grave, que tem um potencial de óbitos grande, principalmente na segunda fase da doença, que é a febre quitérica. e eu acho que é uma prevenção de prováveis problemas e que nesse momento são muito possíveis, porque eles estão muito próximos da gente. A transmissão da doença pode ser rápida, questão de dias. A febre amarela não é transmitida por macacos e sim pelo mosquito hemagogos. O inseto é encontrado perto de áreas de mata e agiliza a transmissão de uma pessoa para outra. Se 100% da população estiver imunizada, pelo menos no estado de São Paulo, ninguém pega a doença. Olha o mosquito aí, só lembrando então que o Aedes aegypti transmite a febre amarela na área urbana e o mosquito hemagogos na área rural.